Olá, crianças! Tudo bem com vocês hoje? Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Hoje a nossa atividade vai ser o complemento da atividade de ontem. Ontem a Tia Simone viu com vocês que cada um da nossa sala tem um jeitinho diferente de ser. E hoje é um joguinho também com as características de cada criança que aparece nas imagens aqui. Só que vocês vão ter que adivinhar qual é a criança que a Tia Simone vai dar as dicas para vocês. Em casa, vocês poderão jogar com duas pessoas. Vocês com a apostila nessa folhinha para ir marcando e uma pessoa tirando as fichinhas que vão ser essas fichinhas aqui, ó. Lá do material complementar, lá na página 5. A Tia Simone já tirou alguns aqui para fazer junto com vocês, combinado? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, nessa caixinha, algumas imagens de crianças do joguinho. Então, olha, vamos começar? Eu vou tirar uma imagem e vou dando umas dicas. E vocês aí de casa vão tentando adivinhar. Essa criança usa óculos. Vão olhando aí na apostila. Qual é o coleguinha aqui da apostila que usa óculos? Será menino? Será menina? Ah, e esse coleguinha também tem um cabelinho ruivo e comprido. Será que vocês adivinharam? A Tia Simone vai mostrar agora. Ah, é essa menininha aqui. E vocês em casa, vocês poderão fazer perguntas também para quem está tirando a fichinha. Vocês podem perguntar, é menino ou menina? Essas perguntas vocês podem fazer. Bom, agora eu vou tirar outra. É uma criança, né? Essa criança tem o cabelo cacheado e castanho. E outra coisa, muito interessante. Ele usa aparelho nos dentes para correção. Vamos lá, na apostila? Vocês vão procurar aí em casa? Quem será? Ah, esse menininho aqui. Já marcaram na apostila? Então, agora a Tia Simone vai para o último. Em casa, vocês continuam. Hum, olha essa criança que está muito engraçada. Ele tem o cabelo cortadinho, arrepiado. Essa criança que eu estou falando. E está faltando um dentinho na boca. Porque ele está trocando o dentinho. Vocês já acharam aí? Olha, essa criança aqui é um menino. Então, vocês entenderam como que acontece o joguinho? Vocês vão jogar de dois, tá? E aí, vocês vão colocando assim a fichinha aqui, ó. Esse menino que está faltando um dentinho de cabelo arrepiado. Onde ele está? Aí, vocês colocam a fichinha em cima da imagem. Aí, esse aqui que usa aparelho e tem o cabelo encaracolado, cacheado. Aqui. E depois, a menina ruiva de óculos. Aqui. Combinado? Esse também é um joguinho, tá vendo? Vocês vão poder tirar a folhinha e deixar para brincar em casa com a família. Então, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa atividade de hoje. Deixo um beijo grande para vocês. Cheios de saudades. Tchau! Tchau!